Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Unifogames, Silvani aqui falando galera, e hoje vamos para mais um videozinho que vocês gostam, acho que o pessoal está curtindo galera, caçadazinha no ferro velho, tá? Vamos fazer uma caçadinha rápida no ferro velho, na verdade pessoal, hoje eu nem li no ferro velho, tá? Eu vou passar lá no ferro velho, por quê? Eu estou fazendo umas paradinhas aqui rapidinho, e o que acontece? Eu vou aproveitar, como é caminho, eu já vou passar lá já para poder ver o que que tem, tá? Estou passando tarde, era para não passar cedo, cara, estou dando mole galera, eu tenho que passar 6 horas da manhã, o ferro velho é abrir, já tem que estar lá, que o pessoal está assim, o pessoal está madrugando na porta do ferro velho. Vamos no ferro velho e vamos também no bazar, para ver o que que a gente encontra galera, que o bazar lá da última vez a gente não teve muita sorte, agora acho que vai ter, vai ter alguma coisa lá, tem alguma coisa me esperando, não é possível, beleza? Então, se você for novo no canal, você já se inscreve para ajudar o canal, e galera, comenta bastante, dê like para ajudar, compartilha galera, que pô cara, a gente está precisando da ajuda de vocês, beleza? Então, bora para o vídeo. E aí galera, estamos aqui já, olha aí ó, já chegaram na nossa frente. Um Dell 775, capacitor estufado, essa fontezinha aqui é boa, tá? Mas se o capacitor está estufado da fonte, bem provável que a fonte esteja com problema, deve ter um zion aqui. E aí ó, 775. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera, ó. Chegou o ferro velho. Vocês viram? Não tinha muita coisa, não tinha muita placa antiga, tá? Bora, bora lá pro bazar. Então, partiu! Pessoal, indo pro ferro velho, olha que medo, ó. Eu aqui, ó. Caraca, mané. E tá passando rentezinha aos fios, tá ligado? Ali, ó. A distância do fio. Caraca, mané. Não é o medo, mané. Fica de olho, mané. Galera, chegamos aqui agora. Será que tem uma coisa boa? Será, galera? Será que tem uma coisa boa? Ou já passaram, já pegaram tudo? Não sei. Bora, vem, vem. Vem, vem. Vamos ver o que que tem. Ó. Aqui tu já chega panda de cara já com os livroszão. Vai lá. Pode ir, vai lá que eu tô aqui. Pra quem gosta de livro aqui, quem curte, cara. Aqui tem muita opção, cara. Ó, muito livro. Aí, Tom Clancy, Orden, não sei o quê. Ah, não. Tô só vendo aqui. Nem sabia que tinha biblioteca, não. Lá dentro. Não, legal. Beleza. Valeu. Aí, tem uns cabinhos aqui, umas fontezinhas. Aqui. Esse aqui é um receptor de mouse da Microsoft. Vou anedir aqui. Aí. Aí, cabo aqui também tem bastante, galera. É. D-Link. Aí, cabo de HDMI. Tudo organizadinho, tá, pessoal? Fonte aqui, o que tem mais? É o... Contra-lizinho. Isso aqui é o quê, mano? Potência de pico. Maneiro aí. Isso aqui, que é isso não, mano? Maneiro. Deixa eu botar aqui no cantinho, pra gente poder ver isso aqui. Não sei o que que é. Isso aqui. Vou de simulador. Isso aqui, só que tá meio, acho que tá meio zoado. É, Microsoft, né? Feedback. É. Não, de computador, isso aqui. Tá vendo? USB. Cadê? Tá vendo? Maneinha. Acho que tá meio zoado. É, pra simulador. Esse aqui geralmente é bom. Só que ele tá meio... Não era pra ficar assim não, tá vendo? Tô. Tô. Aí. Tem umas torrezinhas aqui também, ó. E o problema é que deve ser a configuração um pouco mais antiga, entendeu? Aqui tem alguns CDs, DVDs, né? Aqui tem uns monitorzinhos, ó. TV. TV. O notezinho aqui da Toshiba. Inicial. Um jogador. Uma máquina fotográfica. Nossa, dois joguinhos, ó. PC, ó. Assassin's Creed. Pão. E esse aqui, ó. Empires of Earth. Você nem lê em inglês, né? Show, zó. Fala, pessoal. Bem-vindo ao canal The Wraith for Games. E agora aqui falando, galera. E hoje, pessoal, vamos pra mais um vídeo. Caçadinha. Básica aí no ferro velho. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Beleza? Vamos ver. Será que a minha caçada vai ser melhor de que a do Xandão? O Xandão teve uma sorte. Cara, pegou um PC com GTX 1060. Cara, o Xandão é muito cagão, cara. E vamos ver se a gente consegue achar. Ou equivalente, ou melhor. Será que a gente vai achar, galera? O Xandão tá aí. Cagada, mano. Cagada. Teve gente que falou que era fake. Mas não, galera. Achou mesmo. Tá? Ele comprou lá no ferro velho. E engraçado que eu tinha passado naquele ferro velho. E depois ele passou... Não, acho que ele passou antes. Aí comprou. Mas a gente vai dar um rolêzinho lá. Vamos ver o que a gente encontra. Rio de Janeiro. Chuva. Mas agora saiu aquele solzinho, ó. Tá vendo no painel do carro aí, tá? Vim aqui levar as crias na escola. E agora vamos pro primeiro ferro velho, que é o bem pertinho aqui da praça. Vamos ver o que a gente encontra. Vou passar no Bazar também, beleza? Mas antes, galera. Nos siga no Instagram. A gente tá sempre postando coisas no Instagram lá. Segue a gente lá. Se você for novo, já te recomendo aí a fazer a inscrição no canal se você for novo. Mas antes, dá uma olhadinha no canal. Vê se você gosta, tá? Pra antes você se inscrever, beleza? E quem já é inscrito, já deixa aquele like. Senão você vai esquecer que é sempre assim. E vamos pro vídeo, galera. Vamos no primeiro ferro velho aí. Vamos ver o que que vai ter. Ó, espera. É só passar aí agora. É, vai chegar no primeiro ferro velho aqui, ó. Vamos ver o que que tem, galera. É, bastante caixa aí, ó. Olha aí, galera. Hoje tem bastante coisa aqui, hein. Hoje tem muita coisa, mas vamos ver se tem alguma coisa que interessa. 775. Placa de TV, ó. Essa daqui é a MD, ó. Só que já foi arrancado o cobre, hein. Aí. Essa placa aqui é muito problemática. Aí, ó. Caraca, hein. Que placão, hein, cara. Que placona, hein, galera. Aí, FM. FM. FM2. Não serve pra nós. Que placinha a gente, velho. Que coisa, gente, velho. O outro tá também grande. E aí, galera, tem bastante placas aqui, só que a grande maioria tá destruída, né? Ah, essa aqui é, essa placa aqui é LG, ah não, pensei que era 360, caraca, isso aqui é top, cara, 775, ó, caraca, aí, essa placa aqui, galera, é muito top, nossa, é uma high-end ela, eu que vou separar. E aí, memória DDR3, ele aqui é 1156, aqui é antiga, essa aqui já era. Também já era, já. Também. Já era. É o core do Squad, ó. E aqui, galera, não tem mais nada, tô olhando aqui embaixo pra ver se tem memória, procedura, mas não tem mais nada, aparentemente. Acabou, galera. Memória antiga, PC2. Aí, galera, tem esse aqui também, ó, que já passaram aqui, já. O professor, deve ser um professor bananada, bananada, placa positivo. Tem esse relíquio aqui também, ó, peguei aquela placa lá, 1150, é, 775, boa tarde. Vamos ver quanto é que vai dar. Galera, ó, 36 reais. Tá caro, mas... Fazer o quê, né? Já foi mais barato. Mas, eles viram que tem demanda, né, galera? Bora pro próximo, próximo ferro velho, gente. Tá um fontezinho, ó. Olha aí, galera, um PS3 aí, ó. PS3. Aí. Só que já foi aberto. Aí, galera, isso aqui, ó, PS3 peguei, só que a tia me deu. Ela não vendeu, me deu. Não tinha nada lá porque... Tá chovendo e o que ela comprou já tinha ido, mas isso é que ela deu, tá? Aquela fonte lá, não comprei. Não é melhor comprar, não. E é isso aí, PS3, ó. Agora a gente vai no ferro velho do tio. Vamos ver o que que tem, o que que o tio tem pra nós. É, ó. Tem esse aqui, ó. Abri esse aqui, ó. Esse aqui, eu acho que eu já tinha visto já, mas... Não vi, não, galera. Vamos abrir ele pra ver. Aí. É, 775 também. Dual-core, galera. Aí, ó. Fala com a mãe da Gigabyte. Tá com HDzinho também. Aí, galera, não deu pra filmar muito, mas, ó. Tinha esse monitor lá, ó, da ASUS. E... Aí, ó, peguei, ó. 19 polegadas, tem HDMI. Fontezinha. Só Deus sabe que voltagem é. Ih, cara, eu tô muito confiante, ó. Aqui, galera. Tá com o clássico, ó. Geralmente, esse monitor, ele para de funcionar, a fonte queima. Aí, o pessoal joga fora. Eu olhei a tela, a tela aparentemente tá intacta. E a gente vai chegar em casa e vai testar, cara. Aí, monitorzinho da... Não, né, da ASUS? Não, né? Pensei que era da ASUS. Igual o Zima, né? Mas é um monitor game, galera. Vamos botar aqui e vamos lá. Agora a gente veio, galera, no bazar, né? Será que tem alguma coisa boa? Já fomos vários dias aqui. Esse vídeo teve várias vidas no bazar. Será que vai ter alguma coisa? Aí, como eu falei pra vocês que tá sol agora, ó. Vai chover, hein? Vai chover, galera. Aí, vamos ver o que que tem, galera. Será que chegou coisa nova aí no bazar? Se o pessoal já não pegou... Aí, descimos dois. Olha quantos aqui. Tem um. Aí, tudo dois, ó. Só que versões diferentes, galera. Muito. Descimos dois, ó. Só aqui, ó. Aí. Descimos dois. Descimos dois. Descimos dois. Caraca, descimos dois, ó. Tem muito, galera. Descimos dois. Aí. Muito, galera. Galera, Cavaleiro Zodíaco, ó. Quem curtiu os sete episódios, ó. Versão original sem corte. Maneiro. Tem vários aqui, ó. Vendo aqui, ó. Então, pessoal. Vocês viram aí a caçada? Fofa. Foi uma caçadinha maneira, né? Maneira. Andando por bastante lugares aí. Diferente, né? Isso aí, galera. Foi... É normal vocês verem outros dias na caçada. Porque isso aí foi... Eu fui indo lá pra poder gravar um vídeo de caçada bem longo. Que eu tô querendo gravar, galera. Vídeo agora de 30 minutos pra cima de caçada. Que o pessoal gosta, beleza? Viemos pra casa. Não vou mostrar meu rosto, galera. Porque, cara, eu tô muito... Tô todo descabelado. Cheguei em casa agora. Tô cansado, pessoal. Mas mesmo assim, eu vou gravar esses itens pra vocês nesse vídeo. Pra gente ver o que que a gente comprou. Então, vamos lá, galera. Pra começar aqui, o nosso Playstation 3. Que vocês viram lá. Ele tava no chão, né? Infelizmente, a tia deixou na chuva, cara. Esse PS3. E ele tomou a queda. Tá vendo aqui, ó? Tá quebradinho aqui. Mas ele tem componentes eletrônicos. E componentes eletrônicos a gente gosta. A gente sempre aproveita, tá? Essa carcaça aqui eu não sei se dá pra aproveitar. Ela tá bem danificada. Mas uma coisa que eu fiquei muito triste foi isso aqui, ó. Tá vendo? Liga, mas não dá imagem. Tá, galera? Então, ele tá ligando, mas não dá imagem. Talvez a gente possa... Pode ver. Não sei. Quem souber aí, dá uma dica aí do que que pode ser. Sei do HDMI? Não sei. Não faço a mínima ideia, galera. Olhando aqui, ele tava na chuva. Então, eu não vou ligar nesse vídeo. Porque pra gente poder ligar ele, testar, eu vou ter que abrir ele. Ver como é que tá a situação da placa. Pra ver se tá úmida. Porque a gente pode piorar ainda mais a situação do videogame. Tá? É um PS3 aí. Não sei, galera. PS3? Não corre muito PS3, não. Mas é isso aí. É o modelo dele. Quem quiser. Quem sabe aí. Tá ligado. Tá faltando parafuso. Tá faltando parafuso ali. Tá aí. Bonitinho. Não sei se tem disco aqui. Será que tem algum disco aqui? A gente pode ver depois. É... Ih, é. Vamos ver se tá com HD. É maneiro. Será que tá com HD, gente? Será? Caraca, eu posso ver, hein? Vamos tirar o HD dele aqui. Tirei aqui a tampinha. Não vi ainda, tá? Vamos ver se tem HD. Eu não sei se é aqui que tirou HD. Nem lembro, cara. Mas eu acho que é. A boa notícia é que tá com parafuso. Que geralmente, quando vai para assistência técnica, o pessoal remove o HD, né? Agora vamos ver como é que abre aqui, galera. Que eu não lembro não, tá? O pessoal do PS3 aí deve tá com... Caraca, muito burro. É só puxar a alavanquinha pra trás. Eu aqui quebrando a cabeça. E simplesmente só chegar assim. E jogar aqui pro lado, ó. Tirei. Caraca, tá todo oxidado, ó. Caraca, é ruim que usar com a mão só. Tudo tem que fazer. Na gambiarra. É, tá com HD, galera, ó. O HD é de 320 GB. Aí, ó. Ih, o HD tá meio molhado. Deu pra ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Meio molhado, olha lá. Esse aqui eu vou deixar secando, pessoal. Mas tá com HD. Essa é boa notícia. Vou até deixar já sem. Tá com HDzinho, ó. Como vocês podem ver, tá bem oxidado. Pode ser... Não, vou nem botar nele. Cara, ele pode ter dado problema devido a essa queda, né? Que a gente pode ver aqui, ó. Que ele sofreu um impacto aqui, ó. Bem grande, tá vendo? Então, possa ser que esse seja o problema. Caiu aí e deu algum problema, né? Na parte interna aí. Tem que ver. A gente pode gravar um vídeo aí. Olhando ele melhor, beleza? Agora eu vou botar ele aqui no canto. Vamos ver o próximo item. O item que nós pegamos aqui é esse monitor. Que eu tava no vídeo todo... Opa, esqueci. No vídeo todo falando. Caraca, monitor dasus, monitor dasus. Só que parece, galera. Sei lá que monitor é esse, mano. É um monitorzinho... Sei lá, cara. Eu acho que ele é de 14, 15 polegadas, tá? Ó. Telazinha bonitinha. Pão, pézinho bonitinho. Só que ele tá meio capengo. Ele me enganou algumas vezes, ó. Ele tá meio assim, ó. Eu sem querer botar ele em pé. Ele fez isso, ó. Ele quase caiu, tá vendo? Ó, ó, ó. Tá vendo que ele tá meio torto? Tem que dar uma apertada ali. Peguei esse monitor aqui, tá? Pra gente poder testar. É... Olhando aqui, ó. Tá um... Ah, 19, eu fui 14. Caraca, no bando. Monitor 19, LED. Aí, ó. Monitorzinho maneiro. Cara, não sei falar... Ronos. Sei lá. Tronos. Tronos. Eu acho que é Tronos. Por isso que era ASUS. Então, o monitor aí, ele tem fonte interna e tem fonte externa, tá? Geralmente, esse monitor, o pessoal joga por dois motivos. Ou a tela tá quebrada, ou a fonte interna queimou e a fonte... Eles vêm quando vêm, assim, as duas opções. A fonte interna queimou e o cara pensou que o monitor queimou de vez. Realmente, não tem mais conceito de jogar fora. Ou, se o cara estivesse usando aqui na DC, a fonte queimou, a fonte de alimentação queimou e o cara jogou fora pensando que o monitor tava ruim. Geralmente, é isso, galera. Ou, tela quebrada, tá? Mas, ó. Ele tá com plástico aqui. Mas dá pra ver que ele foi bem usado, tá vendo? Então, é... A chance dele tá funcionando é pouca. Ele é fininho. Não é tão fino que nem esse aqui, mas é bem fininho. Eu acho que esse monitor aqui vai... Se ele funciona, ele vai ajudar bastante aí. Eu tava querendo pegar um monitor, galera. Tô precisando de um monitor aqui. HDMI. Ele tem HDMI, VGA. Eu não sei se ele tem som integrado. Geralmente, não. Tá? Geralmente, não tem som. Aqui tem os menus de acesso, tá? A gente sobe, desce, áudio, tudo direitinho. Legal. Beleza? A gente vai testar ele agora. Primeiro, eu tô apresentando pra vocês os itens. Fechou? É... Lembrando, galera. Pra você que é novo no canal, já se inscreve. Gostou do vídeo? Gostou da pegada? A gente faz caçar em ferro velho. Em feira. Faz montagem, manutenção de computadores. Mostra, resolvendo problemas. Soluções. Notebook. Tudo, galera. Tudo relacionado ao computador. Unboxing. Tudo. Vocês... Se gostou, já se inscreve. Beleza? Quem for novo, já deixa aquele like e... Galera, comenta bastante aí. Próximo item, galera. Foi essa placa aqui. Por que que eu peguei essa placa? Giovanni, 775? Por que que você pegou? Por que, galera? Eu tô devendo pra vocês aí, um FSB com processador de 1600 pra 775, tá? O overclock. Então, tá querendo pegar uma placa funcional. Eu tô com a placa aí, só que ela não tá muito certa das ideias, não. Então, essa placa aqui, ela é uma placa mãe. Uma das melhores 775 que você consegue encontrar é essa placa mãe, tá? Deixa eu ver que ela tem dissipador nessa área aqui, ó. Ela, se eu não me engano, com certeza ela já tem... É pronta pra overclock. Ó, 8 pinos alimentação do processador. 4 slots de memória DDR3, tá, galera? 1600. Ela faz crossfire. Não sei se faz SLI, tá? É mais fácil fazer crossfire. Tem entrada SATA, ó. Tem 4 entradas SATA. Cara, é uma placa mãe bem robusta. Olhando aqui, ela tem um áudio aí, se eu não me engano, ou 5.2 ou 8%. 7.1, geralmente. Tem entrada HDMI, SATA, né? Tem bastante entrada. HDMI não, galera. Tem várias entradas USBs. É uma placa bem completa. Mas, assim, eu peguei ela que, se caso ela não funcionar, pessoal, eu vou deixar ela aí de enfeite, que é uma bela de uma placa. Peguei também junto dela uma placa de memória. Olha a memória RAM DDR3 aí, de 2 GB, né? Já, vou aproveitar o embalo. E nós vimos lá que tinha um Core 2 Quad, o Q9550, de 12 MB de cache, FSB de 1333, 2.8 GHz, tá? Esses foram os itens que eu comprei nesse ferro velho, beleza? Se faltar um, galera, eu vou botar no Instagram, porque eu fiz várias caçadas. E agora a gente vai testar. Primeiro item que a gente vai testar vai ser esse monitor, beleza? O PS3 eu não vou testar. Talvez eu faça um vídeo dedicado depois pra ele, só que no canal General dos Games, tentando arrumar ele, que já vimos que ele está sem imagem, beleza? Então, vamos ligar esse monitor. O monitor a gente vai testar usando um cabo de força, tá? Um cabo de alimentação aí. Esse padrão aqui, ó. Geralmente é de carregador de notebook, esse tipo. Então, a gente vai colocar nele. Vou colocar assim, porque ele está meio doido, né? Ele está descendo sozinho. Vou pegar o cabo de força. Filtro de linha já ligado. Tomara que não dê nenhum estouro. Vou fazer um pouco de força aqui, tá, galera? Eita. Não está pressionando na tela, tá? Está bem longe. Ó. Eu acho que tinha que acender alguma luz. Nada. Nenhum sinal. Acho que tem um botão de power aqui. Aqui, ó. Power. Nada. Nada. Geralmente, quando está assim, tu bota a fonte e não liga. É fonte, galera, tá? Fonte interna. Nada. Nenhum sinal. Deixa eu ligar o filtro de linha e ligar, que aí a gente vai saber se ele dá algum sinal. Porque, geralmente, ele tem que acender a luz, né? Desligando o filtro de linha. Agora eu vou ligar. Não, não deu nenhum sinal. Só o meu aqui. Esse aqui, não. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos usar uma fonte externa, tá? Uma fonte de alimentação. Deixa eu tirar aqui. Porque ele tem suporte aqui, ó. Tá vendo? Tá DC. Então, é fonte externa, ó. Conseguimos aqui arrumar um carregadorzinho de 12 volts, 2 ampere, tá? Agora vamos ligar aqui. Cara, o ruim, galera, eu tô fazendo com a mão, é que tá complicado mesmo. É porque eu tenho suporte ali, cara. Só que eu tô com preguiça, tá vendo? Vou colocar aqui. Ó, a polaridade. Já tá sendo muito tímido, tá? É a gambiarra, mas tá a gambiarra segura. Opa! Já acendeu a luz ali, ó. Ih, rapaz! Ih, olha lá. Ih, galera, olha aí, pessoal. Funcionando, mas, viu? O que é que eu falei pra vocês, pessoal? O que é que eu falei? Só que apagou. Apareceu uma mancha aqui, ó. Tá meio... Aqui tá uma mancha. Não sei o que que é isso, não, mano. Mas vou pegar alguma coisa pra ligar. Já tá ligada ali, ó. Geralmente, quando o pessoal joga fora, é porque queimou a fonte interna ou externa ou a tela tá quebrada. Um desses motivos. Deixa eu pegar ali alguma coisa pra poder ligar. Prontinho, galera. Ih, tá funcionando. Galera, coloquei o Chromecast aqui, ó. Tá vendo? Na HDMI. Bom, ele tá piscando a tela, piscou. A resolução dele é 720p. Então, pessoal. Cara, tá funcionando aparentemente. Ele desliga, ele entra em modo Standby. Só que eu observei algumas anomalias nele. Primeiro, ele tá com a mancha aqui sinistra. Isso aqui, geralmente, é fungo, tá? Se abrir, dá pra resolver. Eita, galera, aí. Funcionando. Funcionando, galera. E outra anomalia é que ele tá com a lista aqui, ó. Tá vendo? Só aqui, só. Mas, galera, o monitor tá funcionando, galera. Possivelmente, o problema é apenas na fonte de alimentação interna. Então, ele veio, deve, com o cabo de fonte interna. Então, queimou. Aí, o cara pensou que tava ruim e jogou fora, tá? Ou ele jogou fora por conta disso. Mas tá funcionando, galera. Tá aí um monitorzinho HDMI de 19 bolegadas. Já dá pra quebrar um galho. Dá pra me colocar aqui pra poder fazer alguns testes. Ou até mesmo usar como monitor secundário, que eu tava precisando muito. Mas, cara, tô muito feliz, galera. Já não joguei dinheiro fora, tá? O monitor tá funcionando. Claro que a gente tem que fazer outros testes, tudo direitinho, bonitinho. Talvez eu tente consertar a fonte dele interna, tá? Ou fusível. Deve ser algo simples. Mas, o monitor já vai ajudar, galera. Não tem resolução perfeita, mas, né? Pra testar esse monitor, só tem DVI. Tem que usar o adaptador. A visual adaptador dá ruim. A gente não tem certeza. Então, é bom ter um monitor nativo HDMI, beleza? Agora, pessoal, essa... Deixa eu ligar aqui. Show. Agora, essa placa-mãe, o que eu vou fazer? Eu tô sem esperança que ela vai ligar, pessoal. Porque, geralmente, é uma placa-mãe muito estressada. Olhando aqui com o zoiômetro... É, a memória agora não funciona mais. Olhando com o zoiômetro, galera... Galera, ela parece que não foi feito nenhum tipo de reparo. Tá quente aqui, porque, geralmente, essa parte aqui esquenta, né? Ou não. Mas, olhando aqui, parece que ela não foi feito nenhum tipo de reparo. Só esses parafusos aqui, doidão. Isso me anima um pouco, mas... Esperança não acende. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar um pincel nela, tá? Só pra tirar a poeira. Que ela tá muito suja. Tá extremamente suja. Galera, a placa-mãe já limpa já. Tudo no esquema. Certinho. Colocamos uma outra memória que eu sei que está funcionando. O processador Core 2 Quad. Aliás, o soquete não tem nenhum pino amassado, beleza? Colocamos uma placa de vídeo que eu sei... Perfeitamente que está funcionando. Tá devidamente colocada. Tá. E colocamos uma fontezinha ali, só pra testar. Cabo de força já ligado. Vamos ver o que vai acontecer. Opa! Acendeu ali, hein? Aqui acendeu. A luz de cheque. Ok, né? E agora vamos dar power. Onde é o power agora? Aqui. Painel. O painel dele de cabeça pra baixo, mané. Vamos ligar aqui, galera. Se eu não me engano, é aqui. Opa! Ih, tá ligando ou desligando, galera? Deixa eu botar aqui, ó. Ih! Ah, tá aqui, ó. Power aqui, cara. Não precisa, pô. Aqui, galera. Tá ligando, ó. Ih, tá zoada. Que isso aqui tá meio molhado, mano. Será que o demore tá meio chuvoso? É. Eu aperto. Deixa eu pressionar aqui o botão. Só se eu ficar pressionando, galera, ó. Não. Tem alguma coisa errada, pessoal. Agora fixou. Apertei várias vezes. Fixou. Será que vai dar vídeo? Porque aí meu coração tá... Tá batendo. Não, fixou. O professor não tá gelado. Cara, eu não acredito que essa placa não vai dar vídeo, não. O professor não tá gelado. Mas ela ligou. Fiquei apertando ali várias vezes e foi. Não, já era pra ter dado vídeo já. Ih, não cheio. Ih, tá subindo cheiro de queimada, hein. Não, né, não. Pensei que era. Tô tão com medo. Deixa eu mexer aqui na memória. Engraçado é que ela não tá ligando de primeiro, ó. Aí eu tenho que ficar assim, ó. Aí, aí, foi. Hehehe. Tá ruim, galera. Já sei já que... Galera, troquei processador. Troquei o slot de memória. Dei mais uma limpada e nada. Olhando aqui, cara. Eu tô vendo que esse carinha tá esquentando. E esse carinha está esquentando. Muito. Pegando fogo. Então a gente vai ter que fazer análise nessa placa. Eu vou ver se eu coloco ela pra funcionar, galera. Qualquer coisa eu vou botar no Instagram. Não vou fazer nesse vídeo. Porque, como eu falei pra vocês, eu tô cansado, pessoal. Que hoje, cara, foi tenso. Foi tenso. Beleza? A gente tá... Já tô gravando. Tô até falando embolado. Que hoje foi... Cara, foi sinistro. Beleza? Mas, galera. Tô muito feliz com o meu monitor. Já tá funcionando. Mesmo que ele não vai servir pra uso. Vai servir pra teste. PS3 a gente vai fazer outro vídeo depois. Testando tudo. Lá com os genelos de game. Talvez possível reparo, né? Que tá ali sem imagem. Ou eu vou colocar no Instagram também. Eu fazendo um teste nele rapidinho, tá? Secando ele tudo direitinho. E fazendo um teste. Ligando só pra ver. Vai que... Vai que cola, né? Beleza? Então, galera. Esse foi o mais vídeo do canal do EnfoGames. Se você for ouvir o canal, você já se inscreve. Estoura o botão de like. Nós siga no Instagram. O Instagram tá funcionando. Links todos na descrição. E essa placa mãe aqui. Que se você já teve uma. Ou tem. Sabe? É... Giovanni. Esse componente aí. Ele tá esquentando por causa que isso tá ruim. Dá a dica aí. Porque eu vou querer botar ela pra funcionar. Se for isso, show. Se não for. Vamos... Apesar que tem várias pontas dela que tá esquentando. Dá a dica aí, galera. Dá a dica aí. E o monitor. Se você tem um desse, fala aí. Presta ou presta, meu parceiro? Comenta aí. E o PS3, liga no da imagem que tá ali, ó. Fala aí o que pode ser, Giovanni. Limpeza. Giovanni. Tem um componente ali que você troca e volta a dar vídeo. Não sei. Beleza? Então, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.